Semana passada, nosso irmão seminarista Orlando já introduziu o assunto, falando sobre o conceito, sobre a história dessa doutrina, falou sobre a questão de que não somos nós apenas que cremos na justificação, outros segmentos também creem, até mesmo a doutrina majoritária ou a religião majoritária, o catolicismo, também crê na justificação pela fé, entretanto os reformados creem que somente pela fé, esse advérbio faz toda a diferença, e por que nós cremos somente na fé como meio de justificação? Nós vamos ver isso hoje, trabalhando a questão das características da justificação. Semana passada nós vimos conceitos e história, trabalhando o conceito da história da justificação e como ela desenvolveu essa doutrina e também os conceitos, o que ela significa, e hoje nós vamos trabalhar as características dessa doutrina, as características da justificação. semana que vem nós abordaremos os benefícios da justificação, o que ela traz de benefícios para nós. Mas hoje a gente já vai ver algumas coisinhas relacionadas a isso também. Então convido você a abrir sua Bíblia no texto de Romanos, capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 4. Esse texto especificamente, ele não traz a palavra justificação ou justificado como outros textos que poderíamos falar, mas ele traz a ideia da justificação aqui. Então, por isso nós escolhemos, e claro que ao longo do estudo nós vamos ver outros textos que vão falar sobre justificação ou do que é justificado. Romanos 8, do verso 1 ao verso 4, diz assim, eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que essa doutrina é tão relevante? Por que ela é tão importante para nós? Por que estudá-la? Qual a diferença que isso faz? Queridos, sem o entendimento correto da justificação pela fé, nós continuamos a viver achando que há algo de bom da nossa parte, independente de Cristo. Não é assim que você vê? Não é assim que de vez em quando você vai conversar com alguém e pergunta para ele assim, por que você vai entrar no céu? E ela vai começar a dar as suas justificativas, né? Na realidade ela vai se justificar. Porque eu fiz isso, porque eu faço isso, porque eu estou fazendo isso. Não é o que eu faço, não é o que você faz. Senão não é graça. Senão não somos salvos pela graça. A justificação, ela vai trazer justamente a ideia correta de que somente Cristo pagou, satisfez a justiça de Deus, satisfez a ira de Deus, e Deus agora, pela justiça de Cristo na cruz do Calvário, ele pega essa justiça e imputa sobre nós. Ele coloca sobre nós. Mas, se isso não acontecer, tudo que eu tento me justificar como um salvo, ou que você tenta se justificar, não vale nada. Porque a nossa justiça, como diz o profeta Deus, através do profeta Isaías, é como o trapo de imundícia. Não serve para nada, a não ser ser descartado, ser queimado, ser jogado fora. Então, por que estudar essa doutrina? Porque, se nós entendermos corretamente, nós vamos compreender e viver, tendo a certeza de que não é por causa daquilo que eu faço, ou por causa daquilo que você faz, mas por causa daquilo que Cristo fez, e Deus pegou essa justiça da cruz e colocou sobre mim e sobre você. Se não fosse isso, estávamos ainda perdidos. Se eu e você pudéssemos nos justificar, então por que Jesus veio? Para que Jesus sofreu na cruz? Se eu e você, dentro daquilo que a gente faz, pode ser justificado. Não tem relógio com uma coisa dessa, não é? Pois é, é isso mesmo. É só pensar um pouquinho direitinho e a gente vai ver que, se não fosse por meio de Cristo, ainda estaríamos condenados. Condenados pelo quê? Pela lei. Assim como a lei abre o leque e nos mostra como nós somos pecadores, porque a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa, mas ela não é suficiente para salvar. Ela vai abrir o leque e vai falar assim, você é pecador. Está vendo aqui? Você quebrou esse mandamento, você quebrou esse mandamento, você quebrou esse mandamento, você quebra esse mandamento, você está quebrando esse mandamento e você fala assim, como eu vou me salvar? Aí vem aquele que cumpriu cabalmente, totalmente a lei, para que por essa lei, que agora ele cumpriu, essa justiça, ela seja imputada sobre nós. Já que nós não conseguimos, Cristo veio cumprir. Então vamos ver, queridos, o que é a justificação. Ela é um ato judicial. Ela é um ato judicial. Da parte de quem? Da parte de Deus, o justo juiz, é ele quem nos declara justificados. E isso ele faz por sua livre graça. Ele não faz isso porque viu alguma coisa boa em mim, em você. Ele faz isso simplesmente pela sua livre graça. não entenda que, ah, mas é porque Deus me escolheu, porque lá na eternidade ele viu que eu ia ter fé, por isso. Não, se a fé é um dom de Deus, como Efésios 2,8 diz, então ele não viu que eu ia ter fé. Ele já destinou, ele já declarou, ele já decretou que eu teria fé. E assim vai acontecer. Então, queridos, e como é que ele faz isso? Pela sua livre graça. Ele não tem dívida conosco. Nós é que temos dívida com ele. Ele nos dá dádivas. Ele tem dádivas para nós e não dívidas conosco. Vamos ver isso? Romanos 8, abre aí, ou melhor, está em Romanos 8, eu creio que você abriu a sua Bíblia aí. Então, Romanos 8, capítulo, versículos 32 a 34, diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará, de que maneira? Graciosamente, com ele todas as coisas? Não é porque eu mereço, não é porque você merece. É graça. Graça. Puramente graça. E ele continua, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Deus, por sua livre graça, nos deu o seu filho para que pela justiça dele, imputada sobre nós, pudéssemos ter a certeza de que não há mais condenação sobre mim e sobre você. Aqueles que estão em Cristo, para aqueles salvos em Cristo, não há mais condenação. A culpa do pecado foi retirada. Não vivemos mais como escravos do pecado, ainda que não deixamos de ser pecadores. Ainda temos essa condição e nós vamos ver isso mais para frente. vemos biblicamente, queridos, que a justificação tem como base a justiça imputada em Cristo. As exigências da lei sobre nós foram totalmente satisfeitas por ele, por Cristo. Olha o verso 3 do texto que nós lemos, verso 3 do capítulo 8. Porquanto o que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Se você for lá em Colossenses, algumas páginas aí para frente. Colossenses capítulo 2. Olha o que diz o verso 13 e até o verso 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele perdoando todos os nossos delitos tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial removeu-o inteiramente não deixou nada para trás encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz. Foi isso que Cristo fez por mim e por você. Foi isso. Somente ele satisfez tudo que eu e você não tínhamos condições de fazer. A justificação é um ato único diferente da santificação que é um processo mas entendo uma coisa as duas são inseparáveis depois também vamos ver isso. Santificação e justificação andam juntas mas não é a mesma coisa. Esse é um erro histórico também. as pessoas confundiam a santificação com a justificação por isso achavam que aquilo que elas faziam contribuía para a sua justificação. O que nós fazemos salvos em Cristo Jesus só mostra que já fomos justificados e agora é o produto é o fruto é o processo daquilo que já aconteceu naquele ato único da justificação. Então a justificação é um ato único não acontece a justificação várias vezes mas apenas uma vez diferente da santificação do qual nós estamos no processo. Como se dá a justificação? Aqui é uma coisa interessante regeneração e justificação são partes da mesma ordem o que a gente chama de ordem da salvação temos a regeneração ou seja fomos regenerados nascemos de novo o Senhor o Espírito Santo aplica a salvação em Cristo ou o sacrifício de Cristo no nosso coração ali doando a fé de maneira que arrependemos dos nossos pecados e ali somos também justificados. Uma pessoa só é justificada se ela nascer de novo caso contrário não tem fé que é o meio da justificação. É quando somos regenerados que nós recebemos a fé a fé vem pelo ouvir ouvir a palavra de Cristo como chamado eficaz ali o novo nascimento acontece e é uma coisa muito simultânea então a gente fala sobre uma questão de ordem mas acontece quase que simultaneamente certo? Então ali nós recebemos também a justificação vamos ler Efésios? 2? 8? Quem lembrar de pode também citar porque pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós é dom de Deus entenda isso somos salvos pela graça de Deus somos salvos pela graça de Deus se eu me esforço para conseguir salvação então eu estou pagando um preço que eu não tenho como pagar isso não é isso não é graça então é pela graça não é por mérito nosso mediante a fé porque Deus é Deus dos fins mas também é Deus dos meios ele nos dá os meios para que nós possamos alcançar o propósito dele isso não vem de vós é dom de Deus o que é o dom de Deus? a fé a fé não vem de nós a fé não brota no nosso coração ela é dom de Deus e por que a fé? e por que a fé? nós temos a tendência queridos de ver a fé como acreditar em algo não é assim? que muitas vezes a gente vê a fé você tem fé porque eu acredito a fé vai muito além de crer ou crer no sentido de acreditar se você vê a fé nesse sentido você vai colocar você pode usar o termo fé para muitas outras coisas você pode usar o termo fé em várias situações mas o que a gente está falando aqui é da fé salvadora não é a fé como um fim em si mesma é um presente de Deus que o Senhor nos dá para que possamos ser justificados Hebreus nos mostra que fé é o que? certeza e convicção certeza de coisas que se esperam convicção de fatos que se não veem certeza e convicção diferente de Soren Kierkegaard que falava que a fé era um salto no escuro nós temos certeza de que a fé é um degrau é um piso bem sólido em que nós pisamos porque ela é certeza e convicção certeza e convicção mas além disso quando a gente entende que fé então é um solo firme em que nós nos assentamos e nos colocamos então nós chegamos à conclusão de que a fé é entrega e confiança fé é entrega e confiança se você tem fé você se entrega e você confia essa é a verdadeira fé entrega e confiança a confissão de fé de Westminster diz assim a fé assim recebendo e assim se firmando em Cristo e na justiça dele é um único instrumento de justificação por quê? porque se eu creio que é pelo sacrifício de Cristo por aquilo que Cristo fez é na justiça que Cristo conseguiu no meu lugar a ira de Deus satisfeita nele a justiça dele lá na cruz eu me entrego ao Senhor Jesus eu confio no Senhor Jesus agora enquanto eu confio em mim mesmo enquanto eu confio naquilo que eu faço enquanto eu confio nas circunstâncias ou nas coisas que eu possuo eu ainda não tenho a fé que me justifica porque eu ainda estou entregue a mim mesmo porque eu estou entregue aquilo que eu possuo porque eu estou entregue aquilo que é volátil porque não é assim que acontece com você hoje você quer uma coisa pode ser que amanhã você não queira mais aquilo ali agora com o Senhor não Ele é verdadeiro Ele é fiel Ele é imutável não há sombra de mudanças então eu posso confiar eu posso me entregar eu sei que o que Ele fez nada pode apagar por isso Romanos vai dizer quem os condenará? quem? se é Deus que já nos justificou e em Cristo já já temos a justiça sobre nós então por isso a fé é o meio que o Senhor nos dá para sermos justificados e somente a fé somente a fé naquilo que Cristo fez uma vez justificado não há nada de bom ou ruim que me faça ser condenado outra vez entenda isso uma vez justificado como é um ato único não há nada de bom ou de ruim que precisa ser justificado outra vez vamos ver esse exemplo então pegando o gancho que o pastor já citou aqui vamos lá para Romanos capítulo 4 eu quero que você leia comigo para o sono não te arrebatar Romanos capítulo 4 leia comigo do verso 1 ao verso de número 8 aqui nós temos dois exemplos um bom e um ruim que já até lemos aqui e observe como em ambos os casos a justificação não alterou nada ela não foi alterada vamos dizer assim vamos lá todos juntos Romanos 4 1 a 8 que pois diremos ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne porque se Abraão foi justificado por obras tem de que se gloriar porém não diante de Deus pois que diz a escritura Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça ora ao que trabalha o salário não é considerado como favor e sim como dívida mas ao que não trabalha porém crê naquele que justifica o ímpio a sua fé lhe é atribuída como justiça e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras bem-aventurados aqueles cuja iniquidade são perdoadas e cujos pecados são cobertos bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado você olha a obediência de Abraão fala assim olha Abraão foi e saiu do meio da sua parentela ele saiu do meio do seu conforto e foi para uma terra que ele nem sabia para onde era aí você fala assim que homem corajoso que homem de fé aí aqui o Senhor nos diz ele tem que se gloriar de que? se ele fez isso é porque ele confiou e se entregou as promessas que Deus fez a ele observa isso se ele não tivesse confiado no Senhor ele tinha ficado ah Senhor chama outro eu não vou sair daqui não mas ele confiou e se entregou as promessas do Senhor e isso foi imputado por justiça não o que ele fez mas porque ele confiou e se entregou ele teve fé vê a diferença porque se fosse pelo que ele fez se foi pelo fato dele ter saído da terra e ido para outro lugar então agora como diz o texto ao que trabalha o salário é considerado como ora ao que trabalha o salário não é considerado como favor e sim como dívida então Deus tinha agora uma dívida para com Abraão Abraão agora que você saiu da sua terra da tua parentela eu vou te dar uma terra não a promessa foi feita antes e Abraão creu mesmo sem ver a terra porque ele tinha certeza e convicção ele se entregou e confiou no Senhor e por isso foi e isso foi ele imputado por justiça entretanto observa isso aqui é um lado positivo porque ele se entregou e foi e aí você pode pensar assim bom então é essa essa parte boa mas e agora e se quando eu peco eu não preciso ser justificado de novo observa o que agora aconteceu com Davi o contexto que Davi escreve o salmo 32 assim como o salmo 51 é aquela situação de Batseba quando ele foi foi confrontado pelo pelo profeta Natan e agora ele cai em si vê o tamanho do seu pecado vê que ele era até passível de morte pelo que tinha feito Natan até consola o coração dele e fala assim calma o Senhor já te perdoou você não vai morrer mas observa como ele diz bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos bem-aventurado o homem é quem o Senhor jamais imputará pecado nem mesmo o meu e o seu pecado uma vez justificado por Cristo pode nos separar do grande amor de Cristo a minha e a sua salvação a minha e a sua justificação não é condicionada ao meu ou ao seu pecado assim como também não é condicionada a minha e a sua obediência porque nós podemos obedecer muitas vezes de uma forma legalista agora quando nós confiamos de fato e de verdade nos entregando e confiando nas promessas do Senhor aí sim colocamos a nossa fé em ação e isso é imputado por justiça queridos isso lança por terra aquela ideia de que a nossa salvação depende daquilo que nós fazemos se eu obedeço eu sou salvo se eu peco eu estou condenado não é assim que muitas vezes as pessoas algumas alguns segmentos fazem né ah eu pequei agora estou indo para o inferno ah eu me arrependi agora estou no céu de novo e fica naquela coisa não consegue confiar de que a justificação já aconteceu ou então você não é justificado não existe justificações ou você é ou você não é justificado agora se você é justificado nem mesmo o seu pecado te afasta do Senhor te afasta do que diz respeito a eternidade ainda que aqui pode acontecer do Senhor retirar a graça por um tempo como aconteceu com o próprio Davi o coração estava ficou endurecido por um tempo tanto é que ele falou enquanto eu calei os meus pecados os meus sócios envelheceram ele sentia dores mas é mas o Senhor também não deixou ele por muito tempo trouxe a repreensão e ele com fé se entregou ao Senhor porque era um justificado então tire da sua cabeça de que é o seu pecado que condiciona a sua salvação nós somos salvos pela graça e não pelo pecado você é salvo pela graça mas aí entra aquela situação isso não favorece a ideia de que eu posso pecar a vontade então de jeito nenhum de forma nenhuma sabe por quê porque aquele que é justificado imediatamente é inserido no processo de santificação está vendo como é que a gente fala sobre uma ordem porque uma coisa precisa acontecer para outra vir entretanto elas acontecem quase que simultaneamente quase que na mesma na mesma hora né agora aquele que é justificado ele começa a buscar a santificação a justificação é referente a posição do homem diante de Deus e não a sua condição ou seja o homem continua sendo pecador mas livre da culpa do pecado aí entra a santificação este é o processo que identifica um justificado se uma pessoa não mostra fruto de santificação é porque ainda não nasceu de novo e se ela não nasceu de novo então ela também não pode ser justificada hebreus 12 14 você lembra o que está escrito lá seguia a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o senhor observa como a santificação está ligada a justificação se você é um justificado é certo que você verá o senhor porque você já foi livre da culpa do pecado você já foi perdoado dos seus pecados lembrando aquele texto que nós lemos lá em Colossenses 2 entretanto se você não mostra frutos de santificação é porque a justificação ainda não aconteceu você não foi regenerado você não nasceu de novo portanto então a santificação ela é a demonstração de que uma pessoa realmente foi justificada e assim salva em Cristo Jesus que ela foi perdoada dos seus pecados mas cuidado fruto de santificação é é diferente de demonstrações de santificação de santificação existem pessoas que parecem crentes existem pessoas que vai fazer uma coisinha ou outra até boa parece que entendeu o evangelho no entanto entretanto os frutos dela com o tempo vão sendo mostrados que não são frutos bons uma pessoa santificada uma pessoa que busca santificação é certo que ela vai pecar é certo que ela vai cometer delitos transgressões contra a lei de Deus entretanto ela vai mostrar também frutos de arrependimento desses pecados agora aquele que ainda não é justificado certamente ainda que pareça ter algumas atitudes de santidade ele vai mostrar frutos que não que não condizem com a santificação então observa como as duas coisas são diferentes ao mesmo tempo elas estão casadas se você não mostra frutos de santificação é porque você ainda não foi justificado se você foi justificado certamente você vai buscar santificação resumindo queridos as características da justificação um ela remove a culpa do pecado lembra daquele cântico que nós cantamos aqui sou livre da culpa do pecado poder do pecado e da presença do pecado livre serei porque nós somos já fomos na justificação nós já fomos livres da culpa e do poder do pecado a santificação ainda estamos sendo santificados porque ainda vivemos na presença do pecado ainda seremos livres é por isso que existe uma frase que é falada que fomos livres fomos salvos estamos sendo salvos e seremos salvos justamente por conta disso fomos salvos sendo regenerados e justificados estamos sendo salvos por conta da santificação o processo da santificação seremos salvos quando estaremos na glória e não viveremos mais na presença do pecado estaremos completamente livres da presença do pecado e vivendo em santidade eternamente com o senhor é por conta disso então a justificação remove a culpa do pecado ela acontece fora do pecador a regeneração acontece no coração o coração é transformado a justificação acontece no trono de Deus é diante diante do justo juiz mas os seus efeitos são internos ela acontece no tribunal de Deus mas os seus efeitos são internos no nosso coração uma vez justificados nós buscamos a santificação então os efeitos são internos ela é um ato único não é um processo já falamos sobre isso quatro não existe graus de justificação ninguém é mais ou menos justificado tá certo? ah não hoje eu estou mais justificado do que ontem não existe isso não existe esse grau ela é um ato único ou você é ou você não é justificado agora não existe esses graus aí de de justificação não a sua causa meritória está em Cristo não em nós por isso a fé é o único meio por isso somente a fé porque a causa meritória está em Cristo se nós nos entregamos e confiamos no Senhor na sua obra então nós somos usamos o meio que ele nos deu a fé ela é necessária para a salvação ninguém entrará no céu sem ter sido perdoado é impossível alguém entrar no céu sem ter sido perdoado então ela é necessária para a salvação e nela e nós vamos falar mais atidamente isso no último estudo nela não há lugar para nossas obras não há lugar para as nossas obras depois nós vamos também falar sobre isso no último estudo próximo estudo nós vamos falar sobre os benefícios da justificação e no último nós vamos trabalhar justificação somente pela fé e as obras onde fica nisso vamos falar sobre isso depois eu gostaria de encerrar trazendo aqui duas aplicações já falando até talvez um pouco dos benefícios que nós temos por meio da justificação pela justificação nós temos a certeza da salvação se você tem certeza do perdão de Deus sobre a sua vida se você tem certeza daquilo que Cristo fez por você na cruz do calvário se você crê se você já se entregou totalmente se você confia totalmente naquilo que Cristo fez e não naquilo que você faz então você pode sim dizer eu tenho certeza da minha salvação segunda coisa pela justificação temos segurança que nada pode nos separar do grande amor de Cristo como já falei aqui nem mesmo nossos pecados podem nos separar deste grande amor então queridos a justificação traz essa certeza traz essa segurança de que em Cristo nós temos o nosso pecado perdoado em Cristo nós temos a certeza da nossa salvação em Cristo nem mesmo as acusações de Satanás pode nos separar do grande amor de Cristo eu estou lendo relendo algumas partes pelo menos do livro peregrino que os nossos adolescentes vão trabalhar justamente esse tema no acampamento então estou relendo por causa de algumas palestras que vou fazer no sábado lá e é muito interessante quando chega um momento em que Cristão que é o personagem principal chega diante de uma figura de um personagem chamado Apolião e Apolião começa a tentar colocar dúvidas na cabeça de Cristão ele começa mas você faz isso você fez isso você esqueceu o seu pergaminho para trás e começa a falar um monte de coisas que tinha acontecido durante o caminho você pegou o caminho errado você deu ouvidos a fulano de tal e ele falou assim sim é certo que eu fiz isso tudo não nego mas já fui perdoado por todas essas coisas justificado em Cristo você também pode dizer a mesma coisa é certo que já fiz muitas coisas e possivelmente ainda farei que ofendem a santidade do Senhor mas em Cristo eu também tenho a certeza do perdão de Deus me arrependendo dos meus pecados confiando no Senhor e me entregando a Ele faça isso em nome do Senhor Jesus se você ainda tem dúvidas quanto a sua salvação peça ao Senhor que abra o seu entendimento como nós vamos orar aqui também sobre isso para que Deus impute sobre você a justiça de Cristo porque a sua justiça não te salva somente a justiça em Cristo é que pode trazer essa certeza ao seu coração ao meu coração que Deus assim nos abençoe irmãos essa doutrina a justiça